Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que responsabilidade por dívida de cooperativa não alcança conselheiro que não participou da gestão No caso julgado pelo colegiado, o ex-conselheiro fiscal de uma cooperativa habitacional interpôs recurso especial contra a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo que após a desconsideração da personalidade jurídica decretada no cumprimento de sentença imputou a ele a responsabilidade por dívidas contraídas pela entidade com uma consumidora e autorizou a penhora de diversos bens de sua propriedade O Tribunal Paulista afirmou que como co-executado exercia cargo no Conselho Fiscal deveria arcar também com os prejuízos causados pela sociedade Mas o ex-membro da cooperativa alegou não ser possível o redirecionamento da execução contra si considerando que apenas exerceu o cargo de conselheiro fiscal por um curto período de tempo A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial do ex-conselheiro Em seu voto, o relator, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretado de forma tão ampla a permitir a responsabilização de quem jamais integrou a diretoria ou o Conselho de Administração da cooperativa Isso só seria possível se houvesse comprovação de fraude, abuso de direito ou uso do cargo de forma ilícita para obtenção de benefício pessoal O ministro lembrou que o co-executado apenas exerceu por breve período o cargo de conselheiro fiscal o qual não tem função de gestão na sociedade de acordo com os artigos 47 e 56 da Lei nº 5.764, de 1971 a chamada Lei das Cooperativas